Biden viaja em direção à Europa numa comoração da cerimônia dos 80 anos do dia D, pedindo uma união dos países livres, assim como foi feito há 80 anos atrás, combatendo ditaduras que ameaçavam o continente europeu e falando que o isolacionismo que o Trump representa nunca vai ser a solução. Ou seja, me apoiem nas eleições dos Estados Unidos. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Narendra Modi, que foi reeleito como primeiro-ministro da Índia, apesar de ter perdido cadeiras, pelo menos o seu partido, entender exatamente o que aconteceu, visto que o país reduziu a desigualdade e também vem apresentando o crescimento econômico, que vai colocar a Índia como terceira maior economia dentro de um futuro próximo, e falar um pouquinho também de atitudes polêmicas de Israel. Ao mesmo tempo que fez ataques na Síria, em Alepo, inclusive matando membros de topo do Irã, que promete uma resposta contra o governo do Benjamin Netanyahu, a gente tem divulgações de notícias que Israel, por meio de campanhas de financiamento, tentou distorcer a democracia americana, interferindo no pensamento político de deputados congressistas americanos para apoiarem as operações israelenses na faixa Gaza. Será que os Estados Unidos vão impedir a participação de perfis de Israel? Para finalizar, pessoal, a Ucrânia garante que pela primeira vez usou as armas ocidentais no solo ucraniano, aliás no solo russo, e enquanto isso a Europa parece se rachar. Matheus Salvini, que é um importante ministro na Itália, fez uma postagem e garante que se o Macron quiser lutar ele contra a Rússia, que coloque a pacete e vá, mas que não enche o saco dos italianos, que são países, um povo que só pensa na paz. Será que a OTAN vai se rachar em relação a esse apoio à Ucrânia? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca, está em perigo. Eu sei porque a minha também estava, até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Muvon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa marca vai, de fato, ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Muvon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, como eu falei para vocês dentro da nossa introdução, o Biden está em uma viagem em direção ao continente europeu, onde ele vai participar amanhã de uma cerimônia. Uma cerimônia que comemora os 80 anos do desembarque das tropas aliadas na Normandia, que significou, vai ali o dia D, o processo de virada da derrota dos nazis, enfim, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, vai ter toda uma cerimônia, vai ter ali comemorações e tal. Mas mais importante do que a parte histórica, pelo menos no vídeo aqui, que eu vou trazer para vocês, óbvio que é muito importante isso, historicamente falando, mas geopoliticamente isso representa, primeiro, uma tentativa do Biden em angariar apoio frente aos países europeus em relação às eleições que vão acontecer nos Estados Unidos. Por mais que a gente saiba, né, que, pô, as eleições, quem vota ali são cidadãos americanos, é fato, pessoal, que mostrar um apoio internacional, uma retórica de apoio ali da União Europeia, do que o Biden chamou de mundo livre, isso conta bastante para a sua popularidade. Então, ele está buscando apoio, inclusive com tópicos voltados à geopolítica. Por exemplo, a gente tem uma fala, uma fala não só dele, mas do próprio John Kirby, o Sullivan, o Jake Sullivan, um dos seus encarregados ali do Estado americano, deixando bem claro, pessoal, que 80 anos depois, a gente vê novamente ditadores querendo desafiar a ordem, tentando marchar sobre Europa. O mundo livre deve se unir, tá? Outra mensagem, além de tentar angariar apoio e falar que a eleição do Trump significaria um isolacionismo, e de fato, né, o Trump, com as suas políticas America First e Let's Make America Great Again, ele foi muito questionado por algumas lideranças europeias, por conta de suas medidas protecionistas, por sair do Acordo de Paris, dentre outras atitudes que foram vistas como muito boas para a população americana, mas que não fazia parte de uma conjuntura de alinhamento internacional. Tanto que tem uma foto que representa, talvez, né, a caricatura do que foi a geopolítica dos Estados Unidos no governo do Trump, que é o Trump numa reunião do G7, meio que encostada assim, bravão, né, contra a parede, e a Angela Merkel debruçada sobre a mesa, o Shinzo Abe, uma série ali de lideranças do G7, questionando a postura do Trump. Ou seja, segundo o Biden, um apoio que a Europa dê para os Estados Unidos vai ser importante, não só para a parte interna dos Estados Unidos, mas sim para não ter um racha na OTAN, para a OTAN continuar se fortalecendo, para continuar tendo um apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, que vai ser importante para o futuro, inclusive, do continente europeu. O Biden, pessoal, ele deixou bem claro, tá? Ele deu uma entrevista para a Time, uma entrevista bem longa, que ele garantiu, olha, quando a gente pensa em que uma eventual derrota da Ucrânia causaria para o mundo, isso vai significar, em um primeiro momento, a Ucrânia vindo abaixo, mas depois a Polônia e todas as nações fronteiriças, de Bélaros, países bálticos, Romênia, Bulgária, tudo indo por água abaixo. Ele fala que a Ucrânia, a OTAN, não pode fracassar na Ucrânia, que as decisões que os Estados Unidos vão tomar nesse momento vai significar o futuro do continente europeu. E por que ele fala isso? Porque ele percebe que existem algumas lideranças, e aqui eu coloco para vocês, tá? A Hungria de Viktor Orbán, mas que é o patinho feio, vai, da União Europeia e da OTAN, beleza. Mas algumas figuras, como, por exemplo, a Giorgia Meloni da Itália, que já vem mostrando uma certa aproximação maior com o Trump. Então ele quer deixar bem claro que a Europa precisa apoiar o Biden nas eleições americanas, porque isso vai representar um alinhamento do que ele está chamando de mundo livre. Combatemos o mundo ditatorial há 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, e temos que combater a ditadura agora, com o governo democrata, com o governo Biden. Será, pessoal, que vai colar essa narrativa? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligado ao fim das maiores eleições, com mais de 640 milhões de pessoas votando, que são as eleições indianas. Como já era previsto, Narendra Modi, que já tinha sido reeleito uma vez com o primeiro-ministro, agora foi reeleito mais uma vez. É o seu terceiro mandato consecutivo. O Narendra Modi, ele, de fato, pega uma Índia que vem passando por um momento bom geopolítico. Eu sempre falo, né? Tem três países que hoje têm a capacidade de serem mediadores internacionais. Por que não são vistos de maneira ruim por nenhum dos dois lados? A Turquia, a Turquia, na verdade, é vista de maneira perigosa pelos dois lados, vai? Mas, vamos colocar, também consegue negociar, faz parte da OTAN, consegue negociar com o Putin. O Brasil, que participa de reuniões de G7, mas faz parte dos BRICS. E a Índia, que, por mais que faça parte também dos BRICS, faz parte da Aliança Quad, mantém relações com os Estados Unidos, mas também é um grande comprador, por exemplo, de gás, petróleo dos russos. Então, a Índia, ela está numa posição geopolítica de destaque. A gente não pode esquecer que a Índia, ela cresce 7% ao ano com o crescimento industrial. E quando eu falo industrial, indústria de ponta, informática. Bangalore, por exemplo, é conhecido como o Vale do Silício da Ásia, ou pelo menos da Índia. Você tem ali Nova Delhi, Mumbai, cidades muito focadas em serviços, né? Talvez os call centers sejam as principais referências. Mas, não só essa mão de obra mais barata, também é uma mão de obra qualificada. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um país com grandes igualdades. E mesmo nisso, Narendra Modi, ele é conhecido como o pai de vários programas sociais. Um deles, por exemplo, ele distribui ali, né, pacote de arroz, e faz questão, claro, de aparecer, né, a sua face nos pacotes de arroz que são distribuídos. Então, ele é um cara que consegue, segundo a população, tá? Por isso, o seu terceiro mandato consecutivo. Promover um crescimento econômico da Índia, que deve chegar num futuro próximo, a ser a terceira maior economia do planeta, superando os japoneses e superando os alemães, mas, ao mesmo tempo, dando conta de reduzir a desigualdade social do país. Só que, nessas eleições, ele pertence ao partido hinduísta altamente nacionalista, e fez questão de reforçar esse discurso mais forte contra os islâmicos. Hoje, a Índia é um país que conta com quase 1,4 bilhão de pessoas, é fato, e cerca de 200 milhões, principalmente na porção mais ali ao norte. Inclusive, também, né, não só, tá? Mas também envolvendo ali a região da Cachimira, a disputa com o chinês, a disputa com o Paquistão. Tem a região, por exemplo, do Punjab, que é a maioria Sikh também. Então, existem algumas disputas étnicas religiosas no país. E ele fez questão, durante toda a campanha eleitoral, de exaltar esse hinduísmo nacionalista, colocando, pessoal, que os islâmicos, eles são infiltrados, se referindo que são aqueles lá que têm mais crianças, inclusive colocando que os seus opositores teriam uma criação de política de cotas para privilegiar os islâmicos, e ele parte de uma narrativa que os hindus hoje, que não que são a elite do país, né, mas geralmente, pessoal, têm um pouco mais de acesso que os islâmicos, estão tendo uma taxa de natalidade menor, enquanto os islâmicos estão promovendo uma taxa de natalidade maior. Então, em um futuro próximo, vai demorar, hein? Mas, segundo ele, a Índia pode virar um país islâmico. E essa retórica mais agressiva não foi muito bem vista pela população. Não porque ele não tenha sido eleito. Claro que foi, né? Galera, o resultado indica isso. Mas, por exemplo, nas últimas eleições, a gente teve 353 cadeiras ficando para o seu partido. Galera, dessa vez, foram, no máximo, né, ainda não está finalizado completamente, 294. Entende? Então, ele reduziu o número de cadeiras do seu partido e vai precisar fazer em alinhamento com alguns partidos menores para conseguir o apoio e para conseguir governar. É claro, ele vai ser primeiro-ministro? Vai. Só que na política, nada é de graça. Se os partidos pequenos estão apoiando o seu governo para se manter na base do governo, eles vão querer alguns favores políticos. Senão, eles simplesmente saem, vão embora e o Narendra Modi não consegue mais governar, tá? Então, é uma Índia que cresceu baseada em muita tecnologia, em softwares. Galera, os caras conseguiram, por exemplo, mandar equipamentos ali para a Lua, por exemplo. A Índia é um país hoje que tem capacidade aeroespacial, entende? Que ainda tem grande parte da sociedade agrícola e convive com grande desigualdade. O Narendra Modi vai ter que enfrentar essa situação e, claro, né? Já que ele teve uma política bem belicista, vamos colocar, em relação aos islâmicos do país, ele vai ter que dar conta agora desse racha social de cerca de um décimo, pouco menos, né? Um pouco mais, aliás. Uns 15% aí da população indiana. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às atitudes israelenses. Ontem, Israel fez um ataque seríssimo à Síria, em Alepo. E dentro desse ataque, além de atacar ali posições, equipamentos, também matou um dos membros, um conselheiro do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, sim, que pertence ao Irã. Professor, mas o que ele estava fazendo na Síria? Vai lembrar que o Irã, ele é conhecido como o líder do chamado Eixo da Resistência, com países como membros do Paquistão, membros do Iraque, a própria Síria de Bashar al-Assad, a Jihad Islâmica, o Hamas, os UTIs no Iêmen. Então, existem muitos membros iranianos que não estão somente no Irã, mas também estão participando de negócios junto ao Hezbollah, junto à Síria e por aí vai. Nesse ataque que Israel fez, atacando Alepo, uma das maiores cidades da Síria, morreram membros iranianos. Como a coisa não é nova entre Irã e Israel, vide, por exemplo, o ataque que também foi feito na Síria a um anexo da embaixada iraniana no território da Síria, agora foi um segundo ataque. O Irã promete que não vai desculpar e novas respostas vão acontecer. Como que vai ser a resposta? Novamente, galera, com centenas de mísseis, foguetes? Não sabemos. Mas o Irã promete dar mais uma resposta contra o regime israelense. E a gente teve também uma notícia importante, porque a gente sabe que Israel tem hoje como seu principal aliado, seu principal parceiro, os Estados Unidos. Só que quando Israel começa a fazer as suas ações na Faixa de Gaza, que começa a desrespeitar alguns princípios básicos dos direitos humanos, e, galera, não sou eu que estou falando, tá? O Biden falou sobre isso recentemente, a União Europeia, Joseph Borel, enfim. O Biden, por exemplo, falou que não tinha certeza se todas as premissas básicas de respeito aos direitos humanos foram tomadas ali na Faixa de Gaza. O Biden falou que parece, dá todos os indícios, que o Benjamin Netanyahu está querendo prolongar essa guerra por questões políticas. Não sou o que falei, foi o Biden e ontem que falou sobre isso. Entende? Então, a opinião pública americana, pelo menos de parte dos Estados Unidos, estava se voltando contra os rianenses. E a gente sabe, galera, pô, os Estados Unidos acabou de banir o TikTok porque tem medo de uma interferência chinesa na política americana. E, galera, convenhamos, se você controla a comunicação, se você controla o dado, você consegue manipular, de fato, o comportamento econômico, o comportamento social, o comportamento político. Então, é o medo que é, vamos colocar, vai justificado, não porque os americanos não façam, né? Você pega a Meta, você pega o YouTube e tal, galera. São empresas, né, que, claro, têm os seus algoritmos controlados também e com forte influência dos Estados Unidos. Mas, o que eles têm medo é de perder esse controle da comunicação dos dados para os chineses. Então, é um debate válido, tá? É um debate válido. Mas, o fato é que agora a gente teve notícias, que isso foi divulgado pela mídia americana, tá? Que Israel gastou dois mil, pelo menos, tá? Dois milhões de dólares contratando uma empresa de marketing digital de Israel para a criação de perfis falsos que estavam divulgando ou estavam pressionando parlamentares americanos para mudarem o seu posicionamento político ou para apoiarem as incursões israelenses na faixa de Gaza. A própria Meta, empresa responsável pelo Facebook, falou, galera, que só em relação a esse caso, removeu 510 contas, 11 páginas, um grupo no Facebook e 32 contas no Instagram. Fora que também a gente teve algumas outras questões, divulgando, galera, que o Instagram supostamente estaria bloqueando. Você, galera, que já deve ter comentado alguma coisa sobre o assunto, já passou por isso? Eu confesso que já, tá? Toda vez que eu uso a palavra Palestina no Instagram, o meu alcance cai demais. Tanto que eu faço, né, aqueles... Coloco um arroba, coloco um zero para dar uma disfarçada e tal, porque supostamente o algoritmo do Instagram, ele foi construído para impedir que conteúdos pro Palestina se divulguem de maneira mais intensa na rede social. Teve até demissões relacionadas a isso por conta de críticas que foram feitas. Se os Estados Unidos defendem tanto que a sua democracia tem que ser livre, sem influência externa de terceiros, será que eles vão fazer algum tipo de política de coibição à atitude israelense? Algum tipo de sanção em relação a Israel que quis interferir na livre democracia, no livre pensamento dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia bem relevante também, a gente teve, primeiro, uma notícia que finalmente a Ucrânia começou a usar de fato as armas ocidentais no território russo, a Holanda, os Países Baixos, autorizaram, por exemplo, que os caços F-16 sejam utilizados na Rússia, isso vai dar um BO, o Lavrov já falou, cara, que caça F-16, já que ele também tem capacidade bélica nuclear, ele vai ser tratado como artefato nuclear, e a gente teve a Ucrânia utilizando mísseis para destruir um sistema de defesa de bateria antiaérea na Rússia, próximo ali de Belgorod, que está próximo de Kharkiv, no nordeste ucraniano. O Putin já falou sobre o assunto, tá? Olha, se o Ocidente continuar mandando esses equipamentos, e mais, quem está comandando essas ações forem membros ocidentais, com soldados que foram colocados pelo Ocidente, as consequências serão fatais. O Sergei Lavrov, que é o responsável pelas relações exteriores, falou coisa muito parecida ontem, se referindo aos franceses. Estava ali numa reunião junto ao Congo, né, uma forte influência da Rússia no continente africano, tal, e falou que os franceses estão abusando ali da sua retórica agressiva. E falou, galera, que se soldados, tropas, enfim, ocidentais, estiverem em solo ucraniano, eles vão ser alvo legítimo dos ataques russos. Porque a França está mandando primeiro na casa de dezenas, e já anunciou que depois na casa de centenas, instrutores para treinamento, uso de equipamentos, mísseis, tal. Ao invés de pegar os soldados experientes ou os militares experientes para treinar os militares, ou fazer os militares ucranianos e nem treinar em outros países, a França está colocando militares. E isso está sendo cogitado por outros países, não só pelos franceses. O Putin anunciou que isso terá consequências fatais. Professor, quer dizer que toda a Europa, toda a OTAN está se mobilizando para isso? Toda eu diria que não. Que nem eu sempre falo, né? Victor Urban, o patinho feio, já falou que não vai fazer nenhum tipo de plano para sustentar os ucranianos. Mas a Itália também surge como um país não que apoie o Putin, tá? Pelo contrário, o Silvio Berlusconi sim, mas o Silvio Berlusconi não representa a Georgia Meloni, que é a atual primeira-ministra, apesar de no passado já terem ali uma aproximação um pouco maior. A gente tem a Itália, Matteo Salvini, que é um importante ministro, né? A gente fala, pessoal, do vice-primeiro-ministro do país, criticando o Macron e fazendo postagem até mesmo no Twitter, tá? Sobre o assunto, ou no X, né? Sobre o assunto. Ele fala assim, Macron, você está com esse discurso agressivo, você aparentemente quer uma guerra contra a Rússia. Olha, esteja bem claro, tá? Se você quer guerra, coloca um capacete e vá você lutar. mas não venha encher o saco dos italianos que somente querem a paz. Nenhuma bomba ou nenhuma bala italiana atingirá Moscou. E, aliás, até compartilhou uma imagem que você tem o Macron com um capacitinho, com um traje ali militar, enquanto o Matteo Salvini segura um instrumento ali, né? É cristão, colocando, né? Que a gente quer a paz, a gente quer negociações, a gente não gosta da atitude da Rússia, mas não queremos envolver o continente europeu em um conflito bélico militar. Ou seja, nenhum consenso dentro da OTAN existe. Essas ações francesas, eu estou vendo, tá? Muito mais como ações de um grupo de países, países bálticos, Polônia, França, Canadá e por aí vai, do que exatamente da OTAN como grupo. Porque a OTAN como grupo precisaria, talvez, de um pensamento mais oníssono. E alguns membros, como os Estados Unidos, que está meio reticente, a própria Itália também, que não quer colocar a Itália num conflito. E, claro, a Hungria, estão boicotando essas ações. E aí, pessoal, será que o Macron vai responder? Quem está certo na história? A Itália, de não querer ataque? Ou está sendo a Rigona? Ou a França, que de fato quer atacar? Ou mais está colocando a Europa numa guerra? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.